Nossas vezes, e coloco diante do Senhor também cada pedido, cada mão levantada significa um pedido. E nós cremos que o Senhor tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E por isso clamamos ao Senhor, faça com a vontade de acordo com o Teu querer sobre cada pedido que aqui foi colocado diante do Senhor, o Pai. O Pai, o Vanderlei, que a irmã, o Deus, está clamando agora, pedindo, que está numa situação muito difícil, que o Senhor venha um pouco dessa necessidade, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai, das pedidas da irmã Naíra. Pai querido, abençoe outros que estão numa situação muito difícil. O que para os homens é impossível, para o Senhor tudo é possível. E nós confiamos ao Deus, o Deus do impossível, no Deus que age como quer, a hora que quer e do jeito que quer. Cabe-nos a nós agradecer sempre a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo e de, ó Deus, sem merecê-los, receber a resposta do Senhor. Agradeço em Teu nome e novos Jesus. Amém. Juntos vamos continuar exaltando e glorificando a mão do nosso Senhor Jesus, cantando a música rio de vida. Esse pôs e eu vamos colocar em pé. Isso. Está. Cantando essa música. Como ela é uma música animada, editada, então, precisamos ficar de pé para cantar essa música. Não tem como cantar essa música sentada. Amém. 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 Tua presença, quero meu prazer no meu, a tua presença, quero meu maior prazer, te quero Deus, te quero Deus, te quero Deus. Eu não posso beijar, 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 eu não posso beijar E o que você está fazendo? Amém. 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 Por causa do nosso Senhor Jesus que tem nos sustentado a cada dia, vamos proclamar e cantar uma goleira das pessoas que ainda não conhecem. Cantarei o teu álbum. Amém. 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 Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Gostaria de ler essa convocação para o pastor Jair Brás para o próximo dia 2 de setembro. Eu, pastor Jair Brás, na função de presidente desta associação, convoco os membros das igrejas batistas desta associação, credenciados pelas mesmas, a participar da Assembleia Geral da Ordinária das Dependências do Templo da Igreja Batista Memorial, situada na Rua Manoel de Oliveira 300, Nova Rogilar, hoje das Cruzes, dia 2 de setembro, o início dos trabalhos para as 9 horas para tratar dos assuntos, aprovação do seu estatuto e eleição da diretoria e Conselho Geral. Hoje das Cruzes, dia 2 de agosto, 2017, o pastor Jair Brás. Nossa igreja terá uma participação musical na parte da tarde do dia 2 e todos estão convidados para esse dia de atividades. ontem o Ministério de Esportivo, Projeto Esportivo Missionário, esteve atuando ali na Escola Merciso, o irmão Gerson, líder desse Ministério, disse que deixou um vídeo com vocês aí, vamos ouvir uma com um vídeo, vamos ouvir e ver, né? Apenas um vídeo, viu Jair? Se for domingo que vem a gente passa o outro. Um vídeo, vamos ouvir e vamos ouvir e ver, né? Isso aqui está a oportunidade de ativar. Apenas um vídeo, como eu também vou ouvir e ver, né? Vamos ouvir e ver, né? Estamos aqui pra enlouquecimento do projeto de educação de educação, projeto de educação O professor Guilherme está fazendo o aquecimento da voltada. O professor Guilherme mostrou o primeiro exercício da nossa igreja. O professor Guilherme está fazendo o aquecimento da nossa igreja.